Item 10, processo de 25740, 2012 e 83. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações para aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária da cooperativa de eletrificação de IBIUNA limitada, bem como para estabelecimento dos parâmetros a serem observados em períodos de 2013 e 2016. Diretor-relator, doutor Devaldo Santana. Bom, esse é um processo de revisão de uma permissionária, como tantos outros. Primeira revisão, que depois de uma troca de documentos entre a SRE e a permissionária, também entre a SRD e a permissionária, a SRE, no que diz respeito aos aspectos econômicos e o processo pela nota técnica 309, de 17 de 7, e a SRD, no que diz respeito às perdas não técnicas, também instruiu uma nota técnica específica sobre o assunto, por causa da nota técnica 157. É um resumo do relatório. Procuradoria. Bem, nesse caso trata-se de abertura de audiência pública, ainda não há comentário jurídico a ser feito. É, por isso até também não vou fazer, entrar em qualquer detalhe metodológico, o reposicionamento tarifário previsto, que nesse caso a supermissionária tem sido igual ao efeito médio para todos os consumidores, é negativo em 0,45%, conforme a proposta da SRE. E o principal efeito, como tem acontecido em diversos outros casos, é a parcela B. Só para você ter uma ideia, aí tem um quadro que mostra o total do valor econômico da região tarifária da empresa de R$ 23.800.000, desses R$ 15.000.000, é o valor da parcela B. O fator X, ele só teve o componente PD, é igual a 1,15%, ou seja, o componente T, aquele da trajetória de produtividade da empresa, era igual a zero. Por causa da parcela A, também não tem nada assim de diferente do que tenha acontecido com outras empresas, por isso eu entro mais em detalhe na parcela B, no quadro do item 11. Mostra aí a composição da parcela B, de R$ 15.000.000, como já tinha dito antes, e desse total, mais de R$ 10.300.000 são os custos operacionais. A remuneração do capital e a cota de reintegração, assim como o CAIM, são os valores que são bem menores do que esses R$ 10.000.000 destacados acima. Portanto, há casos semelhantes como tantos outros, e ainda há uma proposta de abertura de audiência pública. Do exposto que consta do processo, volto para a abertura de audiência pública, para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da CETRIO, a vigorar a partir de 30 de outubro de 2012, de repulsionamento tarifário de menos 0,45% e fator X de 1,15%. É o voto. Em discussão, Aqui, o incomum é o repulsionamento muito próximo de 0, né? Ou é um percentual normalmente alto, ou negativo grande, ou positivo grande. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, pela abertura de audiência pública, no período de 25 de julho a 26 de agosto de 2013, para discutir o processo de revisão tarifária da CETRIO, com uma proposta de repulsionamento de menos 0,45% e o fator X de 1,15%. Próximo.